E aí galera, tudo muito ótimo, eu sou o DB, eu estou aqui hoje na Cirney Honda, aqui em Natal, na concessionária da Honda, Dreams, onde eles só vendem aqui motocicletas de altas cilindradas, e hoje eu vou passar para vocês o preço de 3 motocicletas. Eu já vi alguém falar na internet de algumas motocicletas, mas não colocam preço, e a gente é acostumado a ver os motovlogs aí do exterior, de Londres, dos Estados Unidos, do Canadá, colocar os preços da moto, das motocicletas lá, e aproveitando aqui eu vou fazer esse vídeo e vou mandar colocar os preços das motocicletas aqui em Natal, com imposto aqui do Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma comparação, eu vou dar o preço dela de à vista, e também vou dar um preço dela, dando 20% de entrada, e fazendo duas simulações, uma em 24 vezes, e outra em 36 meses, é isso aqui, eu estou em cima aqui de uma CB1000R, é igual a uma moto que eu uso, certo, essa aqui é uma moto 2014 com ABS, o preço dela é 45.900, certo, isso é um preço de à vista, se que você quiser comprar parcelado, ajuda de Luca aí, viu meu filho, está dando aqui, ela ajuda, se você quiser comprar parcelado, você dá uma parcela de 9.180, a entrada de 20%, e você pode financiar ela em 24 vezes, a prestação, a simulação que eu pedi aqui para a galera fazer para mim, é que você pode pagar ela da entrada de 9.180, e fazer ela em 24 prestações, de 1917.22, isso foi 24 vezes, ela em 36 vezes, ela fica com a prestação de 1.405.76, essa aqui é uma moto urbana, uma moto gostosa de usar, essa aqui eu garanto, porque é uma moto, Daí igual a que eu uso Se eu não me engano Eu vi uma pessoa colocar o preço dela Nos Estados Unidos E tava em torno De nove mil dólares Nove mil e quinhentos Não sei Não sei ao certo Sei que aqui no Brasil é isso Com toda carga tributária Ela fica quarenta e cinco mil e novecentos Certo aqui Vamos mostrar outra moto a vocês Essa aqui é a CBR 500 CBR 500 Certo Vamos aqui Deixa eu CBR Ela tem a versão sem ser carenada também Deixa eu procurar aqui O preço dela Essa motocicleta à vista Ela tá vinte e sete mil e novecentos Certo Ela também tem ABS Se você quiser financiar Você pode dar uma entrada De cinco mil quinhentos e oitenta reais Que é vinte por cento do valor da motocicleta Pode dividir também ela em Pode dividir não Você vai dar entrada E tem um resto Esse saldo você pode financiar em vinte e quatro meses Que ficaria parcelas de mil cento e quarenta e sete ponto e oitenta e três E em trinta e seis vezes Ela fica com parcelas de oitocentos e sessenta e um ponto dezesseis Certo É uma moto Uma motocicleta bacana Eu não sei Se vocês aí Se alguém sabe Vi alguém que já publicou um vídeo Em outro país Mostrando o preço dela no exterior Bota aí o link aí no comentário pra gente Valeu E aí galera Vamos aqui Pra terceira e última moto Que eu vou falar hoje Essa motocicleta aqui é uma CBR Seiscentos F Uma motocicleta com cento e quatro cavalos Se eu não me engano De potência E vou passar aqui o preço pra vocês dela À vista Essa motocicleta à vista Ela custa Quarenta mil reais Fechado Aqui em Natal Com imposto do Rio Grande do Norte Não é isso? Creio que quem for comprar em São Paulo Ela fica um pouco mais barata Por causa do imposto Mas vamos fazer O parâmetro daqui Pra gente comparar com os preços do exterior Quem quiser comprar essa moto Financiada Dando vinte por cento de entrada Vai dar Um valor de oito mil reais De entrada E vai poder financiar ela Em vinte e quatro vezes Essas vinte e quatro vezes Faria Prestações de mil seiscentos e setenta e três Ponto setenta e set E se ela Você financiar o restante Em trinta e seis vezes Fica prestações de mil Doze e vinte e sete Ponto vinte e cinco Essas três motos Essas três motocicletas Foi Que eu pedi aqui pra Thiago Fazer um orçamento pra mim Pra que eu passasse pra vocês Porque eu já vi Já assisti vídeos Vi pessoas passando Preços de moto no exterior E realmente é outra realidade Não é a nossa realidade Então vamos comparar aqui Esses preços Pessoal vou pedir desculpa a vocês Porque Essa Essa loja Fica numa das principais Avenidas do Natal É muito movimentada Eu não tô com Microfone de lapela Então não deu pra reduzir O ruído externo Mas isso é isso aí Essas três Motocicletas Que eu apresentei aqui Foi Thiago Ele fez essas fichas Pra mim aqui Com os valores Agradeço aqui a galera da Ronda Que deu esse apoio Pra que eu possa fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês E fica aí Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha Deixa seu comentário Vamos ajudar A compartilhar esse vídeo Cada vez mais Obrigado a todos Que estão Comentando Que estão participando Do canal A todos que estão chegando Sejam bem vindos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E até o próximo vídeo